Olá! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia que está abalando a comunidade local e deixando todos nós perplexos. Na madrugada da última terça-feira, 7, a casa da influenciadora Bruna Biancardi, localizada em um condomínio em Cotia, na Grande São Paulo, foi invadida por criminosos armados. De acordo com relatos da mãe de Bruna, Thelma Fonseca, compartilhados em um grupo de moradores do condomínio, três indivíduos armados entraram na residência, deixando todos em estado de choque. Thelma descreveu os momentos como um verdadeiro terror. Um dos vizinhos ainda forneceu informações detalhadas sobre a ação dos criminosos, revelando que um morador do próprio condomínio teria facilitado o assalto, trazendo os bandidos até a casa de Bruna. A guarda civil municipal já está investigando o caso, e um homem foi preso em conexão com o crime. A polícia também confirmou que Bruna e sua filha, Mave, filha do relacionamento com Neymar, não estavam na casa durante o assalto, o que é um alívio diante da situação tão alarmante. Agora, queremos ouvir a sua opinião sobre esse incidente chocante. Comente abaixo o que pensa sobre essa notícia e compartilhe sua preocupação e sugestão para aumentar a segurança em condomínios e comunidades. É importante destacar a solidariedade entre vizinhos em momentos difíceis como esse. Vamos nos unir como comunidade para garantir a segurança de todos. Fique atento às novidades sobre o caso e continue interagindo conosco nos comentários. Suas opinião é fundamental para enriquecer o debate e nos ajudar a compreender melhor os desafios que enfrentamos. No nosso ponto de vista, é essencial que as autoridades continuem trabalhando arduamente para manter nossas comunidades seguras. A colaboração entre moradores e forças de segurança é vital para combater a criminalidade. Vamos permanecer vigilantes, cuidando uns dos outros e promovendo a segurança em nossos bairros. Agora, diga o que achou dessa notícia e compartilhe sua experiência e sugestão nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!